A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Paulo Costa Pinheiro, eu moro no Rio Urubuia Fátima, fora da Boa Vista. Eu só soube que era um acidente, aí me disseram que ela tinha perdido o cabelo, mas eu não sabia nem como era que tinha acontecido. Aí quando eu cheguei lá, o meu garoto disse que tinha saído tudinho. Foi uma tragédia na nossa família. Aí ela passou seis meses na Santa Casa, com seis meses ela passou três no espaço, eu junto com ela. Estive em reunião lá com a doutora. Falou pra mim que como ia ser a nossa vida agora, durante aqueles tempos lá, porque tinha acontecido muitos casos lá, que o marido tinha abandonado a esposa lá, após o acidente. Eu disse que não, que eu tinha aprendizado comigo, não ia acontecer isso, que a gente ia viver junto com o resto da vida.